O Rio em Foco está de volta com o presidente da InvestRio, Rodrigo Stallone. Rodrigo, a gente estava falando exatamente das políticas públicas e da atuação do InvestRio, do olhar para o Porto Maravilha, agora Porto Maravale, tentando fazer essa conexão com essa questão da tecnologia da informação, com as startups, atraindo também empresas e investidores para o mesmo espaço de interação. Em março, foi realizado um evento chamado Rio Metápolis, que justamente começou a levantar a discussão da construção de governança local, dividida por bairros e pensando na possibilidade de a gente criar distritos de inovação que conectem empresas, academia e com os potenciais que a gente tem nos nossos bairros. Então, certamente, está dentro dessa projeção, pensar numa governança para o Porto. Como é que essa temática do Rio Metápolis, da criação de justiça de inovação, se conecta com todo esse trabalho que vocês estão fazendo no InvestRio e qual tem sido a participação e atuação de vocês também no estímulo à criação dessas governanças? Perfeito, Geisa. E uma pena que a gente não se encontrou no Metápolis, porque você participou também, eu participei, foi um evento muito legal, organizado. E com relação a essa, eu inclusive fiquei, falei um pouquinho, né? Na verdade, eu tive o privilégio de mediar o painel sobre distritos de inovação, então aprendi muito com o pessoal lá. Então, o que a gente tem visto hoje é que você precisa começar em algum lugar. Então, a gente resolveu começar no Porto Maravale, mas todas as lições que vierem da criação desse distrito de inovação aqui no Porto, ele pode ser transbordado para essas outras regiões. Então, o que acaba acontecendo é que a gente olha para, quando a gente olha para a inovação, a gente sabe de algumas coisas, né? A gente sabe que a gente precisa de muita liberdade, a inovação precisa de liberdade. Então, a gente precisa olhar para um sandbox regulatório, por exemplo. Inclusive, a gente tem uma subsecretária de ambiente, de negócio e regulação aqui na prefeitura que está pensando exatamente nisso. E olhar para esses distritos como lugares onde a gente vai conseguir resolver os problemas da cidade. Então, uma coisa que eu acho que é muito legal que Tel Aviv e Israel, que você para pensar, é um deserto, não tem nada lá. E eles resolvem problemas dificílimos de resolver, que é, por exemplo, a parte da agricultura. Como é que você planta, como é que você tira alimento do deserto. Então, acho que uma das coisas que o distrito acaba fazendo é você olhar para os problemas da cidade, não como problemas, mas como oportunidades. Afinal de contas, o empreendedor que é empreendedor, ele olha para as oportunidades e ele busca resolver aquilo, trazer a solução através de um problema, não através de uma solução. Se já tem solução, não tem nada para ele fazer ali. Então, acho que os distritos também vão ajudar a cidade a olhar para cada canto delas, dela, para cada problema que elas têm que resolver ali. E, no fundo, o grande desafio é justamente colocar todo mundo na mesma mesa, pensar quais são os problemas comuns e que as instituições podem juntas resolver do que ficar cada um tentando fazer a parte e que, às vezes, não é suficiente para que aquilo aconteça. No centro do Rio, também está acontecendo, estimulado pela prefeitura, por outra secretaria, mas, enfim, toda essa discussão do centro da cidade, que a gente viu, foi altamente impactado pela pandemia e houve uma desconcentração. As pessoas, as empresas se desligaram, começaram a atuar em home office e a gente viu o esvaziamento, assim, dos serviços demandados ali para aquela região. Também pensar a tecnologia como suporte para fazer isso acontecer é fundamental, né? A gente tem um sonho aqui de ver toda a mobilidade dentro dessa região sendo totalmente de graça, né? Então, imagina você poder sair lá do Santos Dumont e vir até a rodoviária de graça, fazendo essa troca e aí atraindo moradia para cá, atraindo eventos para cá. Eu não me lembro com quem eu estava falando, mas o sonho dessa pessoa era, ah, eu queria fechar Rio Branco para ter uma grande feira de qualquer coisa. Imagina você poder chegar no centro num domingo e pegar Rio Branco inteiro, que acho que são quase três quilômetros, né? De avenida e você ter uma feira ali no centro da cidade. Então, o centro da cidade do Rio de Janeiro tem um potencial fantástico para isso. Acho que é um lugar que, de novo, a gente vive numa cidade de dar inveja a muita gente e o centro da cidade do Rio de Janeiro não é diferente. Acho que tem muita coisa legal para a gente fazer. Rodrigo, agora voltando ao nosso tema e o que nos trouxe até aqui do Web Summit. Qual é a data em que eles vão anunciar, finalmente, que o Rio de Janeiro vai ganhar? Geisa, a gente tem aqui como objetivo, a partir do dia 15 de junho, já ter a cidade vencedora divulgada. Então, vamos ter que esperar um pouquinho até o dia 15 aqui para torcer, vamos cruzar os dedos, mas eu tenho certeza que não tem cidade melhor na América Latina para sediar um evento grandioso e global como o Web Summit, como o Rio de Janeiro tem. A gente tem tudo aqui para ser o melhor evento global deles aqui, para ser sincero. Para ficar agora, assim, para sempre aqui, né? Quer dizer, a expectativa desses, quando eles saem do local em que eles nasceram, é circular, é estar em outros lugares, mas a gente sabe que a sensação, né? O ter, a experiência também ajuda a fixar eventos ou inspirar a realização de outros semelhantes, enfim, que vão derivar desse grande evento. Então, é bem interessante a gente ficar aí de olho nessa contagem regressiva e também pensando formas de atuar, né? De agir. Você já falou do contato da InvestRio, também para que mais pessoas possam reforçar aí esse grupo de instituições que vão dar suporte também quando esse evento acontecer. E a gente fez um programa recentemente, foi ao ar aqui na TV Alerj, sobre o evento mundial, o encontro mundial de arquitetura, que foi adiado para agora 2020 e que vai ser aí também um grande chamariz, experiência de estar no Rio de Janeiro, mesmo que ainda de forma virtual, né? Mas muito do trabalho que eles estão desenhando pode dar suporte e ajudar aí com a tecnologia o que tiver que acontecer aqui nesses três dias que a gente está esperando que ocorram no ano que vem. Então, só para as considerações finais, Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho sobre essas conexões, né? Como o evento é uma coisa importante e que pode, sim, ajudar a consolidar a imagem e ajudar nessa retomada. E foi o tema inicial que a gente trouxe aqui no começo do programa. Perfeito. Geisa, primeiro vou te agradecer pelo convite mais uma vez, dizer que a InvestRio está de braços abertos ao fórum, de braços abertos a outras empresas e outras pessoas que queiram entender melhor como que elas podem investir no Rio de Janeiro. Esse aqui é o nosso grande objetivo. E a ideia de trazer um evento como o Web Summit é um pouco para marcar essa posição global que o Rio de Janeiro sempre teve e pode continuar a ter no futuro. Então, quem quiser, quem precisar, a gente está aqui super, super aberto. Então, entra lá no www.invest.rio e fala com a gente que a gente está aqui para gerar impacto econômico para a nossa cidade, para o nosso estado. Bem, infelizmente, o programa chegou ao fim. Obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até agora. Lembrando que esse conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. É só você buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri